Pergunte ao irmão Elisoriano, a Bíblia responderá. A minha pergunta é, se devemos cuidar do nosso corpo, uma vez sendo templo do Espírito Santo, em relação à alimentação, coisas assim, como cristãos, nossa mente ser menos embotada, uma vez cristãos, como o senhor diz em relação a isso? Irmã, graças por sua participação. Vamos ler 2 Timóteo 3, 17. Para que o homem de Deus seja perfeito, é perfeitamente instruído para toda a boa obra. Pensa, irmã Irene, a Bíblia fala que para que o homem de Deus seja perfeito, é perfeitamente instruído para toda a boa obra. Homem tem, como homem, temos alma, corpo e espírito. Isso nós não podemos negar, porque está nas palavras de Deus. 2 Timóteo 2, de Tessalonicenses, 5, 23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você percebeu, irmã Irene, a vontade de Deus é santificar-nos completamente. Como significa completamente? O vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Porque a Bíblia fala sobre plenamente conservados. Irmã, em nosso tempo, estamos comprando comida conservada, como frutas conservadas, carne conservadas, outras coisas conservadas, usando químicos, usando ingredientes para conservar, como uma lata de sardinha, ou uma lata de Coca-Cola, Pepsi-Cola, etc. Todas estas coisas na lata, tem conservantes. Nosso corpo e nossas almas e espírito podem ser corrompidos. Por isso, a vontade de Deus é nos santificar completamente. E o vosso espírito, diz o apóstolo Paulo, que alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo dele é conservado. Que não viu corrupção, mas nossos corpos podem ser corrompidos. Quando nós vamos morrer, pouco a pouco, nossos corpos vão se tornar como pó. De acordo com Eclesiastes 12, 7. Vamos ler. E o pó volte para a terra como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. O pó volte para a terra como o era. Pouco a pouco, nossos corpos, incluindo nossos ossos, vão desintegrar. Desintegrar. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, este corpo que morreu será ressuscitado. Em Ezequiel, capítulo 7, 4. Diz-me a ele, profetiza a estes ossos e disse-lhes, Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, Amém. Vai acontecer a ressurreição do corpo. Por isso, o corpo que é conservado por Deus, Pela palavra e santificação dele, Será ressuscitado. Irmã Irene, De acordo com a palavra, Os ossos vão receber Espírito, Os ossos secos, E depois porei tendões sobre vós, Parei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, E vivireis e sabereis que eu sou o Senhor. Claro, né? Tem ressurreição dos mortos. Quando nós vamos apresentar nosso ser, No dia de julgamento, Vamos dar conta em todas as coisas Que nós fizemos aos nossos corpos, Alma e Espírito. Segundo Coríntios 5, 10. Porque é necessário que todos nós Sejamos manifestos Diante do tribunal de Cristo, Para que cada um receba O que fez Por meio do corpo, Segundo o que praticou, O bem ou o mal. Vamos apresentar nosso ser Com nossos corpos No tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário que todos nós Sejamos manifestos Diante do tribunal de Cristo, Para que cada um receba O que fez Por meio do corpo, Segundo o que praticou, O bem ou o mal. Irmã Irene, Nós vamos dar conta Diante do Senhor, O que nós fizemos Ao nosso corpo. Nosso corpo é Uma coisa que Deus criou Para nós usar, Luvar Ele Pelos nossos corpos. Vamos ler Em 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados Por bom preço, Glorificai, pois, A Deus No vosso corpo E no vosso espírito Os quais Pertencem a Deus. Temos dever Louvar a Deus Glorificai-Ele no vosso corpo, O apóstolo Paulo diz, E no vosso espírito, Os quais pertencem a Deus. Por isso, Nós devemos guardar nosso corpo, Guardar contra Toda a aparência do mal. Por isso, A Bíblia ensina Que nós devemos apresentar nosso corpo Como um sacrifício vivo. 2 e 1 De Romanos, Vamos ler. Rogo-vos, Pois, Irmãos, Pela compaixão de Deus, Que apresenteis os vossos corpos Como um sacrifício vivo, Santo e agradável a Deus, Que é o vosso culto racional. Apresentando nossos corpos Como um sacrifício vivo, Santo e agradável a Deus, Que é o vosso culto racional. Mas outras pessoas estão Enchendo seus corpos Enchendo seus corpos Com droga, Instruindo mesmo o cérebro, O crack, A bu, Outros químicos, Chemical, Como vício, Outras pessoas estão Enchendo seus corpos Com droga, Com vícios. Isso é proibido por Deus? Irmã Irene, Você está dando certo Quando você diz Devemos guardar nosso corpo, Não devemos guardar contra as coisas más, Devemos, irmã. Como Deus está conservando nossos corpos, Devemos trabalhar com Deus, Conservando nossos corpos, Irrepreensíveis, Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você encheu, Você encheu seu corpo com tatuagem, E drogas, E nicotinas de cigarro, etc, etc. Você está fazendo coisa contra a vontade de Deus. Entendeu, Irmã Irene? Obrigada, sim. Graças a Deus. Deus abençoe, irmã. Obrigada, 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 obrigada.